Olá amigo leitor do Jornal Vale, estamos aqui direto da redação com os destaques da edição especial deste fim de semana. Nas páginas 2 e 3, quem assina uma matéria sobre dados de confronto entre polícia e suspeitos na nossa região é o editor Xandu Alves, que traz mais informações para vocês. É isso mesmo Guilherme, e a notícia não é boa para a região. Segundo o relatório da ouvidoria, aumentou 262% o número de pessoas mortas em confronto com a polícia, especialmente a polícia militar, que foi responsável por 90% dessas mortes nos últimos 5 anos. É isso, e na página 8. Neste final de semana você também vai conferir o andamento da comissão processuante que está investigando o caso do Maninho 100%, vereador aqui de São José dos Campos. Nesta semana aconteceram os depoimentos dos denunciantes desse caso, então a gente vai conferir como que foi isso. E no vídeo, Júlia? Na página 10 você vai conferir o trabalho do Exército do Aranha, os garis aqui de São José que fazem a limpeza da cidade. Nosso documentário vai ao ar às 10 horas no Facebook e no nosso site. E na página 11, Thais? Na página 11 você, leitor, vai poder conferir que o plano diretor permanece suspenso em Jacareí, mesmo após uma audiência de tentativa de conciliação realizada nesta quinta-feira. Os órgãos permanecem divergindo em alguns pontos que você vai ler nesta edição. Com você, Natália, o que nós vamos ver neste fim de semana? O governo do Estado vai lançar aqui na região o programa Corigião da Saúde com a promessa de zerar a fila dos exames de ultrassom, endoscopia e mamografia. Essa era uma das principais bandeiras do governador João Doria, quando ele era prefeito de São Paulo. E a região do Vale do Paraíba foi uma das primeiras escolhidas para receber esse programa. Mais detalhes você vai conferir amanhã na página 16. Bom, o esporte, além da rodada do Campeonato Paulista neste final de semana, outro destaque é o Taubaté, que domingo joga em casa pela Série A2. É o primeiro jogo no domingo este ano em casa do Burrão. E, dependendo da combinação de resultados, se vencer, o Burrão pode terminar a rodada na liderança da Série A2 do Paulista. Com você, Guilherme. Então é isso, gente. Esses são os destaques da edição impressa. Você pode ainda acompanhar as notícias no Flip Digital, nas nossas redes sociais, que são líderes de alcance e engajamento na região. E no nosso novo site, que está bombando, está muito bonito. Acompanhe tudo o que é hard news no nosso site. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.